O que é o Brasil? 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 É isso aí. Gostaram da primeira parte do programa? Pois é, tem muita coisa boa para a gente conhecer do Messias Holanda. A discografia do Messias Holanda, ela realmente é maravilhosa. Pessoal, interage com a gente aqui, tá? Nós estamos no Facebook e daqui a pouquinho a gente vai estar também no YouTube. Então, compartilha com os teus grupos, com os teus contatos. Compartilha o link da TV Precabura no Facebook. O programa Hoje é ao Vivo. Esse é o nosso 14º programa e o 5º programa ao vivo de casa. Como eu falei anteriormente, eu aqui em casa, você na sua em um link direto com a TV Precabura. Mas para esses programas, como esse coletâneo, está no ar, a gente tem os nossos patrocinadores e a gente vai conhecer o primeiro dessa noite. Nosso parceiro, Arlimp Refrigerações. Olha que eles realizam serviços de assistência técnica, instalação, remoção, recarga de gás e lavagem e higienização de ar-condicionado. Anota aí o telefone que também é o WhatsApp. 98-884-2107. Repetindo, 98-884-2107. Arlimp Refrigerações. Olha aí, Arlimp Refrigerações. O nosso amigo Nelson Mesquita. Ele que acredita no potencial da TV Precabura. E você, pequeno comerciante, você que é da indústria, você que tem uma lojinha, você que é autônomo, nós temos um pacote exclusivo para você. A gente tem certeza que esse pacote cabe no seu bolso. Entra nas redes sociais da TV Precabura. Faz contato com a gente, que a gente vai te oferecer uma proposta muito, muito interessante. Faça como o Nelson fez. Anuncie aqui na TV Precabura. O seu apoio comercial, ele é muito importante para a gente, pessoal. Muito importante mesmo. Mas, a gente veio aqui para falar de Messias Holanda. Nossa referência do forró. E com muito orgulho, ele é cearense. Eu queria consertar apenas um ponto. Que o Messias Holanda, ele nasceu no dia 12 de janeiro. Messias Holanda nasceu no dia 12 de janeiro. E vamos lá para a segunda parte do programa? Solta que tá legal! A carreira musical iniciou com a música Forró em Baturité, gravado com o conjunto Guarani em 45 rotações, e que fez grande sucesso em todo o estado do céu. Foi lá em Baturité, que um cabra pisou no meu pé. Foi no forró lá em Baturité, que um cabra pisou no meu pé. O cabra tinha fama, e valentão do lugar. Bastava olhar para ele, queria logo açoitar. Eu não sabia de nada, pisou no meu pé e eu gritei. Basta pra lá, seu moço, nisto um som que eu lhe dei. Em 1963, foi para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa era onde se concentrava boa parte dos forrozeiros nordestinos em busca de sucesso. E foi no Rio de Janeiro que Messias Holanda gravou a maior parte dos seus LPs. Sob a liderança do cantor Genival Lacerda, Messias Holanda foi convidado para participar da coletânea O Fino da Roça, que foi lançada pela gravadora Philips, em 1969. O ousado projeto teve a participação de Jackson do Pandeiro, Zé Catraca, Zé Messias, Adélia Ramos e Elino Julião, tocando em clubes e praças por ocasião dos festejos juninos. O LP Fogo na Geringonça foi lançado em 1970, que contava também com a participação dos cantores Elino Julião e Zé Catraca. O sucesso foi tanto que no ano de 1972 foi lançado o volume 2 do LP Fogo na Geringonça. Essa edição contou com a participação da cantora Marina Alva. O ano de 1973 foi épico. Messias Holanda lançou dois discos novos, Adeus Mariana e O Bom Cearense. No ano de 1975 alcançou sucesso com a música Mariá. A aposta foi do sanfoneiro Abdias e não deu outra. As emissoras de televisão do norte e o sul do país começaram a convidar Messias Holanda para participar dos programas musicais e também das caravanas de forró que rodavam todo o Brasil. Ainda em 1975, a dupla com Elino Julião retorna no disco Cara de Durão, onde interpretam composições bem humoradas. Maria cria um macaco, cria um galo também, ela tomou os bichinhos na capital de Belém. Com reconhecimento nacional no ano de 1976, mais um LP foi lançado. Você já está mentindo. Sucesso absurdo. Quem foi a pescaria lá em Boqueirão? Fá não leve risca, lá tem de motão. Lá tem tanta minhoca que causa admiração. Ô, lá pá de minhoca, eita que minhocão. Com uma minhoca dessa se pega até tubarão. Ô, lá pá... Difícil é ficar parado com essas músicas tão bem humoradas de Messias Holanda. Você está gostando do programa? Dá um feedback para a gente. Tem gente que já está mandando alguns recadinhos para a gente. E eu vou passar alguns para vocês aqui. Um abraço especial para o Cosmo Divulgações de Independência, aqui no Ceará. Também quero mandar um abraço muito especial para a Renara e para o Rian. Eles são filhos do apresentador Juan Júnior. Juan Júnior, que apresenta o programa no Cantinho da Caipirinha, aqui na TV Coletânea. Um forte abraço para vocês. O Siqueira, que é pai do Pedro Júnior. Um cara... Pedro Yuri. Um artista maravilhoso. Pequeno, é muito talentoso. E você quer mandar um alô para quem? Entre em contato com a gente, tá? Curte, compartilha. E manda o teu alô aí no Facebook, que a gente vai falar aqui. E vamos para mais um break comercial. Mais um novo parceiro, a ótica Marquise, do nosso amigo Sérgio. Ótica Marquise, a visão que você sempre quis. Loja na rua São Jorge, 189 no Alto da Paz. Em Jucais, aqui no Ceará. Anota o telefone. DDD, 889-9729-1139-889-9729-2654-889-9713-2785. Ótica Marquise. Grande parceiro comercial, o Sérgio Marques. O Sérgio Marquise. Ele que acredita no potencial da TV Precarbura. Muito obrigado, Sérgio. A gente, esse final de semana, não conversou. Mas sempre que a gente tem oportunidade, a gente bate aquele longo papo. Ele está sempre lá na casa do Juan Júnior. E é um cara que a gente gosta de ter por perto, porque é um cara muito inteligente. E eu gosto de pessoas inteligentes. Pessoal, eu estou esperando o seu recadinho. Fala para quem você quer mandar um alô, que a gente vai falar aqui. Tá bom? Galerinha, vamos para mais um break comercial? Opa! Calma. Agora não? Tá bom. Nós vamos para a terceira parte do programa. Fiquei emocionado aqui. Terceira parte do programa. Messias Holanda. Em 1977, o LP Olhe Eu Aqui De Novo também fez imenso sucesso com as 12 músicas que foram gravadas. Gosto de acabar mais cedo, Pois cedo amanhece o dia Regressar a meu mucambo Revero meus meninos e abraça a Maria Não vejo tesouro nenhum Viver na lama apanhando caranguejo Mas os meninos lá de casa são modernos E sinto não sereis do seu desejo Mas cabe a gente como chefe de família Dar a eles a educação Para quando crescer e ter orgulho dos seus pais E ser os de cindelas da nação Um xodó de mulher foi lançado em 1979 pelo selo O Irapuru Olha o rebolado dela Veja como ela ginga Olha pra cara dela Veja como ela é linda Olha o rebolado dela Veja como ela ginga Olha pra cara dela Veja como ela é linda Por esta menina eu faço uma besteira Nem que o pai dela E a mãe não queira Faço carinho de toda maneira Lindo tanto, vejo até de brincadeira Olha o rebolado dela Veja como ela ginga Olha pra cara dela Veja como ela é linda Olha o rebolado dela Veja como ela ginga Olha pra cara dela Veja como ela é linda Na década de 80, o projeto Levanta Poeira Foi idealizado por Messias Holanda Era conhecido como forró para turistas Que enchendeu-se por cerca de 10 anos Também na década de 80, lançou os LPs Olha o tamanho da bichona e Pratiracoco em 1981 Bubo do Bié em 1984 E Coma Ovo no ano de 1987 Coma ovo, toma ovo Coma ovo no almoço e no jantar Coma ovo, toma ovo Coma ovo que é pra se fortificar Toma ovo, toma ovo, toma ovo no almoço e no jantar Toma ovo, toma ovo, toma ovo que é pra se fortificar Na minha casa todo dia entra ovo, quem gosta muito de ovo é a minha Maria Pode ser o melhor tipo de comida, mas se não tiver um ovo acaba a sua alegria Toma ovo, toma ovo, toma ovo no almoço e no jantar Toma ovo, toma ovo, toma ovo que é pra se fortificar Em 1995, pelo selo foral, Messias lança o LP A Volta do Porrozeiro Quando eu venho acompanhando, comecei a namorar Ia pra casa da moça, só pensava em me agarrar Ai meu Deus, como é tão bom, como é bom recordar Que mocinha bela, só pensava nela Eu tava mesmo nas outras, só pensava nela Que mocinha bela, só pensava nela Não é nela, não é nela, mas é mesmo que ser nela Mas o tempo foi passando e eu pensei em me casar Fui falar com o pai dela que queria em noivar O pai dela me negou, só batei em me acabar Que mocinha bela, só pensava nela Eu tava mesmo nas outras, só pensava nela Que mocinha bela Olha aí, tá chegando muita lua aqui Eu vou começar a passar mais alguns aqui Um abraço muito especial pra Zaira E ela tá falando que a Maíra e o Iago Estão sintonizados nesse programa aqui Muito legal E a outra é o seguinte Eu tô me lembrando que uma vez eu fui pra uma festa de 15 anos Lá em Telhas, da Madalena E só o que rolou foi Messias Holanda Pessoal de Telhas, aquele abraço Fica ligado, tá que o programa ainda tem muita coisa boa E pessoal, falar de Messias Holanda A gente realmente fica muito, muito emocionado Eu fiquei tão emocionado naquela hora Que acabei pulando o break Agora sim veio o break de verdade Pode soltar E o nosso parceiro Roberto Tur Roberto Tur, divulgações e turismo Diretamente de Vitória da Conquista Aí na Bahia Anota aí o telefone DDD 77 98 878 4953 Esse fone também é o WhatsApp DDD 77 98 878 4953 Um abraço meu amigo Roberto Tur Opa! Roberto Tur, meu amigo de Vitória da Conquista na Bahia Grande parceirão Essa pandemia passava em coisa boa aí com a Roberto Tur Roberto Tur, muito obrigado Sei que você tá aí ligado na programação da TV Precabura E continua mesmo que essa nossa parceria vai funcionar bem Pessoal, tem mais dois recadinhos aqui O Rômulo e a Isabelle Acabaram de mandar um recadinho Depois a gente vai falar direitinho Tem mais aí? Daqui a pouco a gente passa os demais Os demais recadinhos Porque tem muita coisa pra acontecer Quero mandar um alô muito especial Pra Juan e Renan Esses garotos são sensacionais Moram aqui no meu coração E também pra os pais dele A Diana e o Gilmar Estão ligados aqui E estão compartilhando? Compartilha então Que a gente quer ver bombando esse programa hoje aqui Diretamente do Maracanã Ou diretamente da casa da minha sogra Com o link com a TV Precabura Eu aqui e você na sua casa E vamos pra onde? Vamos pra quarta parte Tem mais, pode vir Pra comemorar seu aniversário de 70 anos de idade E 50 de carreira Os artistes cearense Dedim Gouveia A dupla Cirano e Cirino E de Assis Martins Fizeram um evento na casa de show Cucucaia Em Fortaleza No dia 18 de janeiro de 2012 Mãe de Messias Holanda Que está aqui no papo Olha A dona A dona Lourdes Holanda Rapaz vai aí Vai aí Alegria do Messias Agora tem show Agora tem show Messias Tem reação Vai aí ó Olha Olha Eu tenho que dizer para o Messias É isso Em duas palavras Palavras são palavras Simplesmente palavras Simplesmente eu vou te dizer Eu te amo A imprensa toda noticiou E o resultado não poderia ser Lotação de público É isso Com o Messias Com o Messias Tem reação A imprensa toda noticiou E o resultado não ça. É isso Em duas palavras Com o Messias A imprensa toda noticiou Muita felicidade Com o Messias A imprensa toda noticiou Muita felicidade E o resultado não vai ser E o resultado não vai ser O lendário Messias Holanda foi defensor do forró autêntico e em uma de suas entrevistas desabafou através de uma crítica. Forró tem que ter sua fona. Hoje esqueceram a poesia da música. Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada, 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 olha o tamanho da malvada. Que bom! Opa! Voltando aqui. Pessoal, voltando com muitos alôs. Graças a Deus, a live está bombando hoje. Um abraço especial para a Luísa Amorim. Está mandando um recadinho muito simpático aqui para a gente. Para a linda, lá de Parangaba. Aqui no Maracanãú, para a Adriana, Padiana, Zeneida, Zulene, Zuleide e a Loura também. E um abraço especial para a Dona Maria, a minha sogra, que está curtindo demais. Ela gosta demais do Messias, Alana. Quem é mais aí? Olha aí, o Danilo, a Ana Paula, o Mardones e a minha ajudante hoje, que é a Samira Jorge. A garota me ajuda com força, viu? E, opa, tem mais gente aqui. Estão só me ajudando aqui. A Paulina, estou pescando aqui que os alôs estão chegando a todo momento. Graças a Deus. Pessoal, você que não deu um alô ainda, manda um alô para a gente que eu estou esperando. Eu quero falar seu nome aqui. Compartilha, passa para os seus contatinhos, que a gente quer ver esse programa bombando hoje. Quero mandar também um alô muito especial para a Rochelle, lá em Brasília. Ela está ligada à potesia e um morazinho. E, pessoal, para o programa funcionar, tem que ter o quê? Break comercial. Pode liberar. O nosso parceiro é Dinardo. A Casa das Águas, ela é entregue em domicílio e não cobra nenhuma taxa. Fica aqui na rua Ayrton Bezerra, 184, aqui na Lagoa Redonda. Eles trabalham com quase todas as marcas. A Dona Ivone, Primavera, Aquirágua, Flor d'Água, Límpida, Serra Grande, Naturágua, Indaiá e Neblina. Anota aí o número 3476-2281 ou 98760-9071. Casa das Águas. Opa, voltando aqui. Casa das Águas, muito obrigado, meu amigo Ednardo. Você que também está junto com a gente aqui no programa Coletânea, na TV Precabura. Pessoal, quero mandar também mais um alôzão aqui, tá? Para a Rosilene, ela hoje está comemorando o aniversário da filha dela, que a gente falou no comecinho da Letícia. E o Eduardo, ele que tosse vozão doente, tá? Não é não? É Fortaleza? Tá bom, mas está valendo. Eu queria que fosse vozão, viu? Mas está valendo. E, pessoal, nós vamos para a quinta parte do nosso programa, a quinta parte que conta a história de Messias Holanda. Eu quero mandar um abraço muito especial. Ele está ligado, já deu um alô para a gente aqui, tá? É o Messias Holanda Júnior, o filho do Messias Holanda. Que orgulho, pessoal. Vamos para a quinta parte, a parte final. Foi no dia 15 de setembro de 2016. Messias sofreu um grave acidente doméstico e foi levado às pressas ao IJF, Instituto José Frota. Esse acidente deixou com sérios problemas de locomoção. No ano seguinte, em 11 de janeiro, artistas radicados no Ceará prestaram tributo à Messias Holanda, no palco principal do Teatro José de Alentara. Foi um grande show. E foi a iniciativa do produtor Leopoldo Siqueira, conhecido no artista como Leo Pé de Serra. Participaram do evento os sanfoneiros Valdones, Cirano e Adelson Viana. Além de grupos e cantores como Estrela do Norte, Cacimba de Aluá, Uso Moringa, Freitas Filho, Eugênio Leandro e Guidomar. Toda a renda foi destinada para o tratamento do cantor. Ainda em 2017, mas precisamente no dia 23 de março, o maestro Tarcísio Sardinha e mais alguns conhecidos do cenário musical do Ceará recriaram o Levanta Poeira, no Jean Roque, na Praia de Iracema, em Fortaleza. A parte mais triste desse nosso documentário. No dia 26 de março de 2018, Messias Holanda faleceu em Fortaleza por falência múltipla de órgãos, após quase três meses de internação no Hospital do Coração de Messejana, em razão de uma pneumonia. O artista deixou um legado de cinco décadas dedicadas ao forró, período em que criou mais de 100 composições e lançou mais de 30 discos. Ele também integrou diversas coletâneas e participou de produções especiais sobre o estilo musical característico do Nordeste, como Canta e Encanta Viva Ceará em 2014. Irreverência e Simplicidade eram as marcas registradas de Messias Holanda. Sempre foi muito acessível, fazia questão de, ao final de suas apresentações, receber os fãs e vender seus CDs pessoalmente e autografar um a um. Foram 76 anos de vida e 56 dedicados exclusivamente ao forró tradicional. O forró que tem sanfona, zabumba e triângulo. Desse jeitinho simples, traduzimos a vida e a trajetória musical do compositor e intérprete cearense, Messias Holanda. E para a alegria de todos nós, fãs e divulgadores da música de Messias Holanda, por reconhecimento, no dia 15 de janeiro, data natalícia de Messias, comemoramos em Fortaleza o dia do forró. Olha aí, pessoal! Pessoal, esse relato, esse programa do Messias Holanda, foi um programa que foi feito com muito, muito carinho. Foi um trabalho de pesquisa, pesquisas diversas mesmo. Fiz contato com várias pessoas que conheciam o Messias Holanda, para a gente poder passar assim, desmiuçado para vocês. O Messias Holanda é referência para muita gente, é muita referência para os novos cantores de forró. E, no caso, é grande influente aos cantores mais antigos. Toda a nossa gratidão à Messias Holanda e a nossa reverência à Messias Holanda. Mas ainda tem mais. E, calma, o nosso programa, esse que foi gravado e que foi reprisado, ele termina aqui. Mas tem uma parte muito interessante que a gente quer mostrar para vocês. E a gente vai agora para o último break comercial. Pode soltar. Comercial Vamberto, tudo para a sua construção. Comercial Vamberto, anota aí o número, DDD 85 3476 8697. O endereço, Avenida Maestro Lisboa 2610, aqui na Lagoa Redonda, bem pertinho da TV Precabura. Comercial Vamberto, tudo para a sua construção. Nosso parceiro também, FC Floricultura e Irrigação. Olha que a FC existe desde 1996. Jardins de sua preferência, manutenção, irrigação e trabalhando com todo tipo de grama e adupo orgânico. Anota aí o número, 9609 3974. 9609 3974. E o fixo, 3327 6010. 3327 6010. FC Floricultura e Irrigação. Olha aí nossos agradecimentos ao comercial Vamberto. Vamberto, tamo junto, amigão. FC Floricultura e Irrigação. O Carlinhos Lima, lá de Beberibe. Tamo junto, amigão. E vamos fazer como eles fazem. Investir na TV Precabura. A TV que você se vê. Pessoal, a TV está crescendo. Não somente aqui em Fortaleza, no Maracanã ou no Ceará. Mas está chegando aos quatro cantos do Brasil. Eu recebi amigos, tá? Amigos que já me noticiaram de Manaus, no Amazonas. Lá do Pará, lá de Belém. E de outras localidades. Lá de Brasília. Hoje eu recebi, no caso, uma mensagem de Brasília. O pessoal está ligado no programa Coletâneo. O pessoal está ligado na TV Precabura. Pessoal, a parte mais legal do programa vem agora porque ela é inédita. Mas só um minutinho. Tem alô? Vamos lá. Pessoal, quero mandar mais um alô aqui para o Wilke. O Wilke Júnior, tá? A Gêbla, a esposa dele. Estão ligados na nossa programação. O Gabriel, filho da Gêbla e do Wilke Júnior, também ligado. E também a Ruana. O Rafael. Aquiles Estofia. A família toda ligada, pessoal. Muito obrigado por essa audiência. E essa audiência é que faz o nosso programa crescer. Essa audiência que dá gosto. A gente está aqui toda segunda-feira. Dando um jeitinho, improvisando um pouquinho para que o programa vá ao ar. Pessoal, já são 14 programas. E esse é o quinto programa ao vivo. E a gente vai tentar manter esse programa toda segunda-feira, às 20 horas, aqui na TV Precabura. Vamos para a parte especial? Vai passar e depois a gente comenta com vocês. Pode soltar! Essa é a banda Levanta Poeira e Valéria Holanda. Canta, minha filha, papai B. Bem, aqui é um cantinho que nós reservamos para estar colocando algumas lembranças no pai. É aqui que a gente tem como olhar, matar um pouquinho da saudade. São troféis, né? O longo da carreira. O quadro da homenagem na Assembleia Legislativa. Alguns discos, né? Mãe da Maladrão, da Mãe da Pixão, Pescarinho do Queirão. Aqui ele veio de um fã. Aqui foi em comemoração de 50 anos de carreira. Alguns CDs. Esse é o CD que eu tive a participação. Aqui são as camisas, certo? Quem conheceu toda a trajetória, sabe o quanto era vaidoso. E o quanto não poderia faltar as camisas coloridas, mangas compridas. Sem repetição de estampas, né? Isso dava um trabalho danado, porque como ele tem muitas, tinha muitas, então era difícil de conseguir estampas que não fossem repetidas. e essa é um pouquinho da identidade. Tem muitas outras, mas aí eu escolhi as que eu considero mais a cara dele. Eita! Não tinha como não falar dele e não mostrar a identidade dele. Olha aí, pessoal. Pessoal, essa última parte do programa eu não tinha assistido. Eu quero muito agradecer a Valéria Holanda, tá? Que cantinho legal, que cantinho gostoso, tá? Ver os discos do Messias, ver as roupas do Messias, ver cada lembrancinha do Messias, tá? Ver esses títulos que o Messias recebeu. Isso aí é orgulho pra você e é orgulho pra gente que gosta tanto do forró, que gosta tanto do Messias Holanda. Muito obrigado, Valéria. Tamo junto. O que precisar do programa Coletânea da TV Precabura conta com a gente. Muito obrigado mesmo. Mais uns alunos aqui no final. O Levi, o Iago, né? Quem mais? Flávio Cauê. Flávio Cauê. Roberto Bento. Roberto. Olha o Roberto, Paulo Roberto, cantor, apresentador. Gente boa demais. Paulo Roberto, grande abraço. o Delano, o Delano Gouveia. Aquele abração, Delano. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado mesmo. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. O meu programa é toda segunda-feira a partir das 20 horas. Mas nós temos também alguns programas. Tem em casa o programa da Yarinha, que é todo sábado, o Notícias da Semana com o Bezerra da Silva toda quinta-feira. Tem o seu show na quarta-feira com o meu amigo Alan Botelho no Cantinho da Caipirinha no sábado com o Juan Júnior. Vamos ver se dá pra soltar aí o break, tá? O spot com a programação na TV Precabura. Se der, solta aí pra gente. Pessoal, eu quero muito agradecer vocês pela audiência, tá? Foi muito legal. Adorei fazer o programa aqui da minha sogra. Estou recebendo aqui o apoio da minha esposa, da Zaidinha, mulher que eu amo, tá? Da Samira Jorge que está me ajudando muito e a Dona Maria que está só ali curtindo as músicas do Messias Holanda porque ela gosta do Messias Holanda. Pessoal, na próxima segunda-feira, 20 horas, a gente está aqui juntinho. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Se cuidem, coloquem a máscara, usem o álcool gel, tá? A Covid não é brincadeira, tá? A coronavírus não é brincadeira. Vamos se cuidar. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. TV Precabura Organização Tony Edson e Rosana Maia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho